Tô que sentar na conta do bem Me pediu pra molhar, we be making it rain Se cê quer sentar, sai pra lá que não tem Focado no job, I'ma make my way Tô que sentar na conta do bem Me pediu pra molhar, we be making it rain Se cê quer sentar, sai pra lá que não tem Focado no job, I'ma make my way Coach always made me bank, but I'm better now Floating my bank account, I'll be pressing now Cause they be saying wow, I'ma drop again Some bitches better bow, cause I be coming in Pro que falou, bora, a manta é vibe Então essa vibe vai te atropando de noite No da noite até clarear o dia Aqui vai de vitória, gostosinho, já falou Só vou poder viver uma rodada sem futebol, my job Jump, jump, momento em inglês, onde eu quiser não tô ligando Quem enche o soco, aviso que eu tô chegando Não sou seu fã, fã, cê nem tem fã, fã You better run, better run now Me pediu pra molhar, we be making it rain Se cê quer sentar, sai pra lá que não tem Focado no job, I'ma make my way Tô sentar na conta do bem Pide pra molhar, we be making it rain Se cê quer sentar, sai pra lá que não tem Focado no job, I'ma make my way Elas falando que querem minha pica Lookin' na casa, vai vida linda Sinto no palco, cês cantam minha silêncio Faço na rua, cês chamam a vizinha Sinto dançando, cês tão assistindo Cê quer sentar, que cês chamam de hino Leva no pib, bebê, cê me deu o vidro Cês vão te lançar, enquanto Deus já tô vindo Meio mal, pense em mim, meio mal Fazendo um grande moronarão Cê nunca fã, tô amendo, é fã Meio mal, pense em mim, meio mal Vou te dar um pelo e se foda, Brotex Tô que amagre, se foda, minha ex Tô que sentar na conta do bem Pediu pra molhar, we'll be making it rain Se cê quer sentar, sai pra lá que não tem Focado no job, I'ma make my way Tô que sentar na conta do bem Pediu pra molhar, we'll be making it rain Se cê quer sentar, sai pra lá que não tem Tá dando no job, I'ma make my way Coach always made me revenge, but I'm better now Floating my bank of God, I've been practicing now Cause they be saying, wow, I'm on top again Some bitches better bow, cause I be coming in No que falo, bora manter a vibe, então essa vibe vai Tô fazendo de noite, toda noite é tão clara E é o dia que mais de vitória, gostosinho, já falo Tô bom poder viver uma onda, sem fumar my job Jump, jump, meto inglês, onde eu quiser Não tô ligando, quem enche o sol Pra visita, eu tô chegando Não sou seu fã, fã, você nem tem fã, fã You better run, better run now Tá te falando que quem me pica Lookin' é que eu sou fã da liga Cê tá no foco, cê escuta o meu sininho Faço na rua, cê chama a vizinha Cê tá dançando, cês tão assistindo Cê faz o seu tag, cês tão medindo Leva no TV, você que lhe é um beijo Cês vão atrasar enquanto eu já tô vendo Hum, hum, vem ou mal, pensa em mim Na minha mão Fazendo grande, mora, mora Cê tá fã, fã, milha, fã Hum, vem ou mal, pensa em mim Na minha mão Foda no pênis, se foda, blotex Toca uma grinha, se foda, minha ex Foda no pênis, se foda, minha ex